Música Oi gente, eu fui chamado aqui no bairro Enseada, aqui em Pinheiro e a dona Severina, ela tem 58 anos de idade, tinha uma única filha e essa filha morreu aos 40 anos, sofreu um problema gravíssimo sentindo muitas dores, ela amaneceu e faleceu e essa cadeirante ficou sozinha e me chamou aqui para conversar, me conta um pouco da sua história sofrida disse inclusive que não tinha felicidade, já conversamos e ela está lá fora sentada em uma cadeira de banho e não tem uma cadeira de rodas essa dela aqui há bastante tempo já quebrou, já bagunçou a cadeira os pedaços da cadeira de rodas ela não me chamou aqui, eu creio que não foi para pedir uma cadeira de rodas nós estamos indo nesse momento, ali na Vila Zagenésia, entregar uma outra cadeira olha como é que está essa outra aqui ó, isso aqui já foi improvisado esse aqui ó, pano, pano mesmo que eles pano mesmo que eles colocaram tudo aí na base, na base do improviso essa aqui não presta mais, essa outra ali não tem mais condições só o que Dona Severina não sabe é que eu vou lhe dar uma cadeira de rodas eu vou dar uma cadeira de rodas nova para ela eu vou trazer essa cadeira de rodas ainda hoje para que essa mulher possa ter um pouco mais de conforto estou falando baixo para ela não ouvir que nós vamos fazer a tarde uma grande surpresa para melhorar e dar mais qualidade de vida a ela vou ver o que dá para a gente fazer na questão da rampa, do acesso para melhorar a vida dessa mulher tão sofrida que é uma deficiente que ninguém até hoje descobriu o problema dela já passou muitos anos internada e a situação dela é realmente muito complicada há dias que ela vem me ligando para eu vir ver a situação e quando eu cheguei ela já veio chorando ali na porta me contando um pouco da sua história ela não me pediu, mas eu vou lhe trazer uma cadeira de rodas nós vamos mostrar para você que solidariedade é isso solidariedade é cuidar das pessoas é o que eu sempre fiz exatamente isso, melhorar a vida de quem realmente necessita Dona Severina, a senhora vai ganhar uma cadeira de rodas novinha e eu vou entregar para a senhora você bota na sua vida que você encontrou uma amiga para fazer qualquer coisa por você ela não me pediu, mas eu vou lhe trazer uma cadeira de rodas nós vamos mostrar para você que solidariedade é isso solidariedade é cuidar das pessoas é o que eu sempre fiz exatamente isso, melhorar a vida de quem realmente necessita Dona Severina, a senhora vai ganhar uma cadeira de rodas novinha e eu vou entregar para a senhora tá bom meu amor? muito obrigada, muito obrigada por vocês me ajudarem nada meu amor a gente... está com uns dias para trás, eu estava assistindo televisão sozinho ali minha televisão está arrumando imagem eu disse, rapaz eu pedi para Deus guiar uma pessoa no meu pensamento para lhe dar uma cadeira de rodas e é esse homem aí disseram, ah, mas se tu atender, ele não atende ele atende, ele atende olha, eu estive na primeira chamada atendendo, que maravilha, rapaz e logo, logo, a senhora já está na cadeira minha cadeira, graças a Deus, eu estou na vida do céu oh meu Deus do céu, eu não vou de mim isso eu já não vou nem de mim só de contente eu vim te trazer uma cadeira nova gente, isso aqui é a dona Severina a dona Severina pediu uma cadeira de rodas nós não prometemos e não fizemos o apelo a gente veio entregar uma cadeira de rodas nova para a dona Severina, porque é mais qualidade de vida aí muitas pessoas podem, inclusive, dizer, mas uma cadeira de rodas fica tão feliz assim essa cadeira de rodas representa as pernas dela ela só vai dar essa cadeira de rodas que ela vai ter um pouquinho mais de liberdade fala, Severina, sua cadeira está entregue ó... e... não... Legenda Adriana Zanotto